Esse é o Pique Desgraça de JGG do JB aqui novamente, trazendo o 7 final de ano 7 final de ano, só as exclusivas, só as braba Lembrando também, pra quem quiser contratar DJ JGG do JB ou MC Tunin Falar diretamente com o Pavese e deixar o número de contato DDD 027 996 98 4430 81996 96 5875 Lembrando também, que hoje faz um ano merecidão de carreira aí do meu parceiro MC Tunin, moleque aí brabo, tá amassando tudo E esse é o jeito certo, tá ligado? Vamos começar essa palhaçada, então vamos de pouco papo E muita putaria, muito coro pra elas Alô MDG, caricaturas, tão junto, DJ CF também Então vamos de abertura azada, e esse é o Pique, hein? Uou! Bom dia, boa tarde, boa noite A partir de agora vai começa o 7 final de ano do GG do JB Tire a sua calcinha para ela não molhar todinha Esse é o Pique desgraça Ae, caraca, ae, porra Cheguei, caralho, tá ligado? É o GG do JB Ae, assina embaixo, tá ligado? Os caras do momento é esse aqui, tá ligado? Pode falar o que quiser, tá ligado? Moleque é brabo mesmo, tá ligado? Ae, mané, bota no teu som aí, tá ligado? Pega mais uma porrada do moleque aí, tá ligado? É o GG que só lança as bravas, tá ligado? Ae, lança as bravas essas moleque gostam aí, ó A boneca vai dar aniversário aí, tá ligado? Dá um bolo de berlaca pra ela, tá ligado? Um bolo daquele gigante As mulheres que gostam O GG que tá tocando O GG que tá tocando Exclusivas, final do ano É o Pique Ah, que isso? A partir de agora é só novidade Só exclusiva Só couro Só movimentação pra novinha Ae, aquele tá bom cheiro É cara que você tá ligado, mulher Aproveita porque agora não vai começar com ele Caralho Só naquele beat, mulher Joga, te eleva com força Pede a atenção, fala fia safada Senta você, tá quicando com força O GG que tá tocando DJ GG que tá tocando As novinha se liga nessa DJ GG que tá tocando Passa, 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 passa Passa jogando a xereca Ela passa jogando a xereca, vai Eu não sou confeteiro não Mas vou fazer um bono pra essa mulher aí Respeita que o moleque é brabo mesmo Tá ligado? É zero, já tá bi Não podia faltar, né? Surpresa Aparece Começou, caralho Na dançante ele é brabo O menor é porra louca O vulgo é GG O nome é Genilso Souza Tá soltando só a braba Pra você se envolver Tá soltando só a braba Pra você se envolver DJ GG Toca aqui ela DJ GG Toca aqui ela Então vai, vai, desce bebê Vai, sobe bebê Vai, desce bebê Vai, sobe bebê Quem vai te tacar piroca é os criados JB Vai, vai, desce, vai, 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 desce Desce bebê Vai, vai, desce bebê Vai, sobe bebê Vai, botar duas mãos no show Que não vai botar em você É o GG É o GG do JB Então convanda essas cachorras Vem, sarrando Com muita força Sarrando Com muita força Sarrando Com muita força Com muita baralho Sarrando Com muita força Sarrando Com muita força Sarrando Com muita força Com muita força Naquele pico No avião sapato Tá gostoso no Paraná Flequim só na xeira com a garota Tá na pira Quando tem um baritão Flequim só na xeira com a garota Na pira Quando tem um baritão Flequim só na xeira com a garota Da pira Quando tem um baritão Pega meu, pega meu pau e chupa Vai, 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 vai no up Pega meu, pega meu pau e chupa Pega meu pau e chupa Pega meu pau e chupa Bota a bababa no up Oh, o GG do JB É o cara mais falado O GG do JB É o cara mais falado Quando ele toca O menino é cobiçado Quando ele toca O menino é cobiçado Falaram para ele Que ele é o melhor do estado Falaram para ele Que ele é o melhor do estado Sabe que ele é? Ele é brabo Sabe que ele é? Ele é brabo Sabe que ele é? Ele é brabo Ele comia novinha Até fuma no baseado Sabe que ele é? Ele é brabo Sabe que ele é? Ele é brabo Sabe que ele é? Ele é brabo Ele comia novinha Até fuma no baseado Mandei mensagem pra ela Ela ficou alegre Mandei mensagem pra ela Ela ficou alegre Bota pra fuma um beck Bota pra fuma um beck Vem sentar na minha piroca E esquece esse moleque Bota pra fuma um beck Brota pra fuma um beck Cê tá pro GG do JB E esquece esse moleque Tá mais famoso que o Neymar DJ GG que viram mídia Ganhou o Oscar do Silvio Santos Melhor DJ da putaria Na boca das patricinhas O moleque tá demais Quando ele pega uma novinha Oi tem que ver o que o GG faz Ele fode demais Ele mete demais Esse moleque é um absurdo A FIFA considerou ele como o melhor do mundo Ele fode demais Vai Ele mete demais Ele é um absurdo Ele fode demais Vai Ele mete demais Ele é um absurdo A FIFA considerou ele como o melhor do mundo A FIFA considerou DJ GG o melhor do mundo O GG do JB E vai mandar pra ela Abre a xereca Fecha xereca Abre a xereca Fecha xereca Vem com raiva na buceta Vem sentando só sapeca Abre a xereca Fecha xereca Abre a xereca Fecha xereca Vem com raiva na buceta Vem sentando só sapeca É o GG do JB E vai mandar essa parada A Karine quer me dar caralho A Fernanda vai me dar A Daniel quer me dar Vai Joga Vai Joga Vai Joga Vai Joga Vai Joga 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 A buceta pra cá Joga 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 Que isso Joga 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 A buceta pra cá Mas eu tô com a minha fiel E o GG já te avisou Você toda assanhada Veio querendo o caô Ao caô Ao caô Olha o caô Ao caô Eu tô com a fiel Do lado dela Passa e joga o popô Ao caô Ao caô Ao caô Eu tô com a fiel Do lado dela Passa e joga o popô Vou Novinha Safadinha Vai Aquecendo A pepeca Vai 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 Joga A buceta Pro menor Da minha favela Joga 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 Essa Xereca Joga Essa Xereca O Bariveroo Logo Tá Cheio De Perereca Joga Essa Xereca Joga Joga Xereca O Bariveroo Logo Tá Cheio De Perereca Quando o GG Tentar Tem que descer Sua puta Quando o Marcelo Cantar Tu tem que descer Sua puta Vai Bota A mão No Joelho Vai Empinar Pronta Que Nós Puxa Teu Cabelo E Só Cai Nessa Nessa Bagabuda Pedra 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 São Bola Fica São Dozinha Pedra São Calatão É Sereca O GG Não joga Novinha Bota Na Tereca Dela Joga Novinha Com bagulho É doido Nega Pra frente Ela Sem Reconha Movimenta 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 Tereca Piranha Movimenta 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 Tereca Oi Movimenta Carreca Tereca É do espírito santo, mas de santo não tem nada e pode Avisa pra safada depois do pai Vai dar um pulinho lá em casa Não vai, balançando a raba Vem, balançando a raba Não vai, balançando a raba Vem, balançando a raba Só uma moda em geral, tá ligado Bota no JB pra balançar o rabo Você está curtindo o DJ e GG do JB É uma prova de amor, GG, mandou papo pra ela Prova de amor pra piranha, é só pau na xereca Prova de amor pra piranha, é só pau na xereca Toma pica, 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 pica famenguista Toma pica, toma pica, pica famenguista Esse é o DJ, GG, que comi tu e a sua sabida Você está na pica, amor GG do JB foi que te emburrou E você disse que se apaixonou Mas o mundo de todo, você já se apaixonou Mais um hoje todo, você já se apaixonou Vai modal, vai modal boy Vai modal, vai modal, vai modal, vai modal, vou Você éissimo, a GoPro tem 60, Kadamem Aê, vamo de braba, vamo de braba, vamo de braba Vamo fazer melhor, vamo de putaria DJ GG que tá tocando, gás novinha se liga nessa DJ GG que tá tocando, gás novinha se liga nessa Que as piranha do JP, que as piranha do JP Passa joga, 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 joga na Jereka Vai, passa jogan na Jereka Passa caralho né, pule. Pode vir que já tô sem cueca Passa jogan na Jereka Vim aby a pi ela tá preparando Vem, vem, perere, 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 pode vir que já tô seco Vem, perere, 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 pode vir que já tô seco Deixa o senhor, deixa o senhor na gata, tá bom, o Gigi que vai esplanar Só sete vidas eu vou arrancar, só sete vidas eu vou arrancar Uma pentada bem forte na tua chota eu vou empurrar Só sete vidas eu vou arrancar, só sete vidas eu vou arrancar Uma pentada bem forte na tua chota eu vou empurrar Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarrar em traficantes Essa aí foi feita pra sarrar em traficantes Que a tropa tá passando, então vai, então vai Os menor que tá passando, então vai, então vai Calde Marola, tô loja em piranha, então se envolve Hoje eu vou enguiçar tua check igual um assalto O carro faz de viagem no pentão de trinta, abre as pernas Que eu vou aplicando, tem que ser pepeca blindada pra aguentar o GG É o GG do JB, vai mandar, então fica ligada Vem sentando, incubada, vem quicando, incubada Se chegar o popô pra trás, não vai te dar pirocada Vem sentando, incubada, vem quicando, incubada O GG do JB, que vai mandar pra safada Então vai, então vai Desce com sua bunda grande Pra seduzir o pai Joga xereca, a xereca Joga xereca, não dá da lolô Joga xereca, a xereca Joga xereca, não dá da lolô É o GG que vai te socando sem dó O GG que tá tocando e te pega a noite inteira Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau Toma, toma na buceta Agora vai começar o combate Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar o combate Aê caraca, aê burra Cheguei, caralho, tá ligado? Acompanho o grafo Acompanho o grafo Chegou a hora Acompanho o grafo Bom bom bom, bom bom bonito caralho Que bom bom bonito caralho Bom bom bom, bom 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 bonito caralho Que bom bom bonito caralho Ebola não vai, travate a lega Você bem se joga, taca a buceta Não pica no pai, vai piranha Cai, rebola não vai Travate a lega, você bem se joga Taca a buceta, não pica no pai Quando eu mandar chamar as amigas pro combate Quando eu mandar chamar as amigas pro combate E pinta a bunda Com a mão no joelho e faz a posição de ataque Bom 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 Para bom 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 E pinta a bunda Com a mão no joelho e faz a posição de ataque Bom 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 E pinta a bunda Com a mão no joelho e faz a posição de ataque E pinta a bunda E aí, manda minha mulher Mas não dá nada E aí, manda minha mulher Mas não dá nada Se ficar me provocando Vou botar pra dar mamada Se ficar me provocando Vou botar pra dar mamada Vem cunhada Vem cunhada Vem cunhada, vem cunhada Vem cunhada, mama E fica calada Se sua irmã descobrir Você vai tomar porrada Vem cunhada, vem cunhada Vem cunhada, mama E fica calada Se sua irmã descobrir Vem cunhada, vem cunhada Vem cunhada, vem cunhada Tudo eu boto, tudo eu boto ali na favela Ele, 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 ele não vai perdoar Aí Féia, não é sua bota pra mamar Féia, não é sua bota pra mamar Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar Depois que fica a dica tudo vai ver Esse é o GG, vai, esse é o GG Que vai botar essas piranha de vitória pra descer Vai, esse é o GG, vai, esse é o GG Que vai botar essas piranhas de vitória pra descer Vai, deve, deve se beber, vai, deve, deve se beber Trava, 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 trava na piroca Vai, deve, deve se beber, vai, deve, deve se beber Trava, 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 trava na piroca E aí GG, bota as novinha pra suar xereca, moleque do mundo Suadinha, suadinha, daquele jeito que o ponte se amar Do jeito que o ponte se amar Aê, acende o balãozode, que essa tá terrível Mano, o GG já passou a visão, grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele, DJ GG do JB Pra mim, cê, bicho Vai, guarda esse nome mesmo pra suar xereca, tá ligado? Vai, guarda esse nome mesmo pra suar xereca, tá ligado? Nunca mais esquecer, tá ligado? Vai, guarda esse nome mesmo pra suar xereca, vai, guarda esse nome mesmo pra suar xereca Vou lançar no JTB só pros menor de lá embrassar É hipopá, 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 hipopá Se der hipa você chupa, se der pra você me dá Ela vai com a boceta, ela cai com a boceta Não paga com vontade, vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Puta que pariu, vai com a boceta Ela cai com a boceta, ela cai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta Ela vai com a boceta, ela vai com a boceta A Mariana tá me paquerando, a Vanessinha tá me enxigando, a Galão tá me paquerando, e a Bruna? Oi! A Bruna vem sentando, a Bruna vem sentando no baile de tu, baile de Bruna senta rebolando, a Bruna vem sentando, a Bruna vem sarrando no baile de tu, baile pra Bruna senta rebolando. GG do JTB que vai mandar pra essas meninas, que não vale pra que a gente faça pra Bruna as amiguinhas, toma na bucetinha, toma na bucetinha, toma na bucetinha, toma na bucetinha, vem jogando esse rabão, não faz com doce novinha, toma na bucetinha, toma, toma na bucetinha. Vem jogando pro GG, não faz com doce novinha. O baile tava gostosinho, a novinha tava na onça, eu sei da sua caminhada, aqui na quebrada, quer pagar de santinha, mas de santa não tem nada. Tá escrito na tua testa que você é uma safada, tá na sua cara, que você é uma danada. Tá Tainara, 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 senta na minha vara, Tainara, Tainara, fica na minha vara, Tainara, Tainara, deixa dessa má, hoje o DJ GG na base te maltrata. Seu mandato desceu, você vai descer, seu mandato subir, você fica me olhando. É o GG do JB que agora tá mandando, é o MC Heitor que agora tá mandando. Amar, amei, gostar, gostei, mas eu não quero te dracar, não dá mais. Era uma briga em cima da outra, ô moça não dá mais. Era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá, cuidado pra elas não te dar perdida e vim aqui me dar. A festa tá pegando fogo e ela é gostosa, preta moreninha, rala xoxota no melhor, DJ GG que tá tocando, vovó, 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 que essa é gostosa. Rala xoxota, rala xoxota, rala xoxota, rala xoxota, rala xoxota, rala xoxota no melhor. Rala xoxota, 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 rala xoxota Se pegar a melodia é muito fácil de atrever Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Vai desce, vai desce, vai desce Ó, pras meninas safadinhas que só transa no colchão Se brotou na minha treta vai ter que dar o bucetão Se brotou na minha favela vai ter que dar o bucetão Engatilhou minha piroca pensando que é oitão Tô tranquilo, solteirão Tô tranquilo, solteirão Eu não jogo sem chuteira Eu só jogo de meião Tô tranquilo, solteirão Tô tranquilo, solteirão Eu não jogo sem chuteira Eu só jogo de meião Tô rival do TH e hoje não tô de bobeira Ele raspa a menina safada que só joga sem chuteira Acho que tô apaixonado Logo eu como é que pode Olha só, ela me envolve Ela me envolve, GG Ela me envolve Sentando na minha piroca Sentando na minha piroca Sentando na minha piroca E segurando o meu revólver Ela me envolve, menor Ela me envolve Ela me envolve, GG Ela me envolve Sentando na minha piroca E segurando o meu revólver Joga na direquinha Você manda na minha piroca Na minha piroca Safadinha Ficou sem que você gostar Pelo, tô com a CD Cê tá com o porco Nenhum pro GG Fiquei ele de rebola Fiquei ele de rebola Fiquei ele de rebola Sete rebola Sete rebola Sete rebola Vai sentando pro Zé Zé Porque ele é tadinha Pestada Sete rebola Sete rebola Sete rebola Sete rebola Vai sentando pro GG Do JB Foc Que ele é tadinha Pestada Ó, a menina safadinha Oi, senta com o popô Me chamando de amor Oi, senta com o popô Me chamando de amor É pra base do GG É claro que nem Ela já cansou de passar com a xerê Que ela já cansou de passar com a xerê Vou mandar no sapatinho Eu vou mandar no sapatinho Passa jogaça jogaça joga no cozinho Ela passa roçando um cozinho Passa joga no cozinho Ela passa roçando um cozinho Jogando cozinho Roçando cozinho Zé cannot me palhaça Zé cannot me palhaça Zé cannot me palhaça Zé cannot me palhaça Cê é todo palhação, cê é todo palhação, cê é todo palhação DJ GG tá aí, só coro para as malcriadas Nova sensação do funk, que deixa a mina molhada Pique e cheiro é caçoada, vai e taca, taca O piro nas preparadas, vai e taca firme O piro nessa safada, ela brota aqui na base Na intenção da gozada, ela brota na padeira Na intenção da gozada, vai e taca, taca O piro nessa safada, o MCBP Taca o pau nessa ordinária, vai e taca, taca O piro Eu já vou pros olhos também na intenção de sentar nessa piroca DJ GG né, essa pica grossa Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de sol, a vida nunca foi um fator distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pode Faz o que tu sabe, até o dia amanhecer O jantar, o cacão, o cacão, o cacão, o cacão, o cacão O cacão tá correndo e ela faz a posição Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Taca de pico na via safada, tá gostoso no Paraná Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Flegue só na xereca, garota na piroca no teu baritão Vim pro JB, tem que sentar, puxar, ficando assim Dizem GG que tá tocando, e a novinha se liga nessa Dizem GG que tá tocando, e a novinha se liga nessa Que as piranha do JB, que as piranha do JB Então vamo que vamo lançar o disco Quero pás, menina, pás, delícia Sabe se bobeando, pago com xeira e card mesmo E o de GG que gosta, de GG que tu gosta GG do JB, vem me botar Só que a F me mete tudo, bota, bota sem parar Tipo o Rogério do Queiroz, eu também não paro no campeão Nós aplica tudo na chota, da filha da cor Tipo o do irmão metralha, tá na mira vou aplicar Só sequência de pirocada, tenta xereca sangra Toma ladrata, toma ladrata, toma ladrata Onde você tá pro botando, a rola a vida chega pra cá mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a se matar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca roliça, tu vem com a buzeta e começa a se matar Vai, 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 tá na piroca do pai Ela vem pro JB, ela senta pro GG Ela é Vipo o JP, ela é Cê tá pro GG O homem tá uma dança Esquimilante, canime, 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 perereca Pode vir que já tô sem coelha Vem, perere, perere, perereca Pode vir que já tô sem coelha Vem, xerécão 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 Vou sair da base pra curtir um baile As novinhas do baile foi me sentando com maldade Devagarinho você vai, na pista Devagarinho você vai, e quitar Devagarinho você vai, na pista Devagarinho você vai, e quitar Ela joga a rabida com força Toma no avião, te falo lego Sou calibal, calibal, calibal Carrebendo, tá bunda no sexo, sabe? Sou calibal, calrebendo, tá bunda no sexo, sabe? Sou calibal, sou calibal Carrebendo, tá bunda no sexo, sabe? Essa é a pique do GG, então vai mulher, não para não Minha piroca tá potente, tá com a pressão de oitão Pa, pa, não para não Pa, 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 não para não Meu piroca tá potente, tá com a pressão de oitão Pa, 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 não para não Desgraça vai, não para não Meu piroca tá potente, tá com a pressão de oitão O GG te pega firme, ele te dá catucadão Vai, raspa e peca no chão Vai, raspa e peca no chão O GG te pega firme, ele te dá catucadão As patricinha da bachada, quando ouve o beatzinho Ela já empina a bunda Já tá louca, o que você não quer saber de porra nenhuma Ela passa de quatro Joga a bunda, ela fica de lado Joga a bunda, ela fica por cima Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, bota a sua mão no chão O GG, ele te curra a vida de quatro Dizendo oitão coitinha Putaria com ele mesmo As piranha do baile já sabe Ela já sabe, pô O GG, ele já tá bem Caralho, o moleque é bravo demais Putaria com ele O moleque é trago As piranha do ser má Só quer saber se transar Ela só quer que soca Vem pro baile, tá doidona E a raba, ela joga Vem pro baile, tá doidona E a raba, ela joga Toma a piroca, não toba Toma a piroca, não toba Toma a piroca, não toba Toma, toma a piroca, não toba É o GG do JB Que vai mandar pras gostosas Esse é o DJ Nikão Que vai mandar pras gostosas Toma a piroca, não toba Toma, toma a piroca, não toba Ela só quer esprega, esprega Sacanagem, roça, roça Ela só quer esprega, esprega Sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta O ZW contando na via essa barra Ela senta de frente, ela trava de coisa Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta Tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando e botando Esse é que tu gosta Tu gosta, tu gosta Comigo o pique é esse, vou te contar uma parada Que acontece na treta, morre na treta Que ninguém sabe, ninguém estraga Então pode se envolver, novinha não tenha medo Desce com jeito, sobe com jeito Quica com jeito, arrasta com jeito Eu vou te fazer gozar, soca a pontinha do dedo Desce com grelo, sobe com grelo Quica com grelo, arrasta com grelo Eu não sou o gênio da lâmpada, mas realizo seus desejos Foi na tabacaria onde tudo começou Ela violou, depois me mabou Ela violou, depois me mabou Ela violou, depois me mabou Vem de boca, vem de boca e tá xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Vai trepar sem parar Vai trepar sem parar Trepar sem parar Vai trepar sem parar Eu de rola é pela favela, avistei logo lá Eu de rola é pela favela, avistei logo lá Minha ex com meu amigo, haha Nem vou gritar Minha ex com meu amigo, haha Nem vou gritar I, 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 olha lá I, I, olha lá A novinha que eu comi e botei ela pra chupar Tá beijando meu amigo, haha Nem vou gritar Tá beijando meu amigo, haha Nem vou gritar I, I, olha lá I, 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 olha lá A novinha que eu comi e botei ela pra chupar I, 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 olha lá I, 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 olha lá A novinha que eu comi e botei ela pra chupar Haha Nem vou gritar, haha Nem vou gritar Olha como é que ela vem com a bobalinha A novinha que eu comi e botei ela pra chupar Tira, tira, tira essa calcinha Tira, tira, tira essa calcinha Ela lá tá muito louca Tá louca de balinha Ela tá muito louca Tá louca de balinha Aê, aquele pique, tá ligado? Só safadeza, tá ligado? Aquele, aquele, aquele pique O GG do Jandapê Arrepiente e se dá pau Vou foder teu bota louca Me virou quase metal Vou foder teu bota louca Me virou quase metal O GG do Jandapê Arrepiente e se dá pau É GG do JB Que vai tacar de balançada Nós vai tacar de balançada Vai tacar de balançada Hoje nós vamos foder Vamos foder essa safada Nós vai tacar de balançada Vai caralho Tá de balançada Hoje nós vamos foder Vamos foder essa safada Vai, 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 vai Vai mulher mexe chacoalha Vai mulher mexe chacoalha Joga esse popó tão firme Que GG tá de glocada Vai mulher mexe chacoalha Vai mulher mexe chacoalha Joga esse popó tão firme Que GG tá de glocada Esse é o DJ GG Que vai mandar pra você Vem jogando e abertando Por cima a sua safada Vai cair na pica Vai cair na vara Vai cair na pica Vai cair na vara O GG come sua chota Na onda da balinha Ela posa no meu pão Pra sentar com muita força Vai cair com força Vai cair com força Vai cair com força Se tu cansa de sentar Tu chupa meu pão com leite moça Oh moça Oh moça Oh moça Ela vem pro JTB Pra sentar com muita força Ela senta pro GG Com muita força Cabelito aí GG tem que mandar pra ela Fala assim mesmo pra você